Por que que o povo critica muito esse Papa Francisco, assim? Eu acho que os outros, os anteriores, não eram tão criticados, né? Inclusive, eu lembro do Papa João Paulo II, ele era amado, cara, né? Você lembra do João Paulo II porque foi o primeiro Papa que apareceu na televisão? É, é, sim, sim. Não, e eu acho que era minha infância também, né? Claro, então fez parte, nós crescemos com ele. O pontificado dele começou em 78. Não existia internet, as transmissões de televisão ainda eram muito precárias. Mas o pessoal amava o João Paulo II. Você via ele passando só no carrinho dele ali. Era um santo, né? Existia um carisma muito específico em João Paulo II, sobretudo com a juventude. O pessoal tinha foto dentro de casa. É, a foto do Papa. A foto do Papa. Quando ele morreu lá, teve aquela fumaça branca no Vaticano. Aquilo lá mobilizou, assim, a população. É, o João Paulo II foi amado pelo mundo inteiro porque foi o rosto da igreja conhecido pelo mundo inteiro pela facilidade que os meios de comunicação proporcionaram. Foi no momento dele, né? No momento dele. Ele chegou junto com o advento da televisão e da internet. Então foi muito midiático. Então o mundo inteiro sabia quem era o Papa. Antes disso, quem era o Papa? Como que a gente sabia o rosto do Papa? Quem que era antes? Como que chegava isso, né? Pedro foi o primeiro. É, mas teve outros Pedros, né? Não. Não, só um Pedro. Existe uma regra moral na igreja de que ninguém pode assumir o nome de Pedro. Eu não sabia disso. Não, Pedro é único. Todos os demais são sucessores. Os outros nomes podem variar os outros nomes. Todos os nomes são trocados para demonstrar que existia uma vida anterior a assumir o papado e o trono de Pedro. Então o Papa Francisco, o nome dele de batismo é Jorge. Ele não poderia ser Papa Jorge, porque quem está assumindo o trono de Pedro não é o Jorge. É o sucessor de Pedro. Que impõe sobre ele o título. Quem impõe o título? Ele mesmo. Ele mesmo pode escolher. Ele mesmo se impõe. O nome de acordo com aquilo que ele quer realizar na igreja. Então geralmente segue-se o nome dos santos, de antecessores. Tanto que João Paulo, ele pegou o nome de João XXIII e de Paulo VI, que foram os antecessores. Quando João XXIII convocou o concílio Vaticano II, ele morreu antes de finalizar. Nomearam Paulo VI. Paulo VI finalizou o concílio. Ele morreu, ele morreu, elegeram o Luciano Albini, que era um italiano, e que impôs o nome de João Paulo I. Ele morreu, meses depois, o Carol Voitila assume e coloca João Paulo II. Então é sempre em busca daquilo que o antecessor fez ou de algum nome que foi referência para a igreja. Como no caso de Bento XVI. Houveram 15 bentos antes dele. Então segue a espiritualidade de São Bento de Núrcia, que é a vida da oração, da contemplação, do zelo pela liturgia, pela intelectualidade, que é próprio de Bento. São Bento. Ora et labora. Reza e trabalha. Então é uma espiritualidade que foi seguida por 15 papas. Aí do nosso século veio o cardeal Josef Hatzinger, que quando foi escolhido pelo Colégio dos Cardeais para ser o sucessor de Pedro, ele se autoimpôs o nome de Bento XVI, porque já tinha 15 antes dele. Por isso Bento XVI. E você tem essa percepção que eu tenho sobre o Papa Francisco, que ele é mais criticado hoje que os anteriores? Não. Dentro da igreja eu não vejo que ele seja mais criticado do que os outros. Ele é criticado tanto quanto. Só mudaram os que criticam. Por quê? A sociedade, de modo geral, não fala só Brasil, o mundo todo está muito agarrado a referências, sobretudo políticas, extremos entre esquerda e direita. Hoje qualquer coisa que você fala você é taxado como de esquerda ou de direita, né? Você não pode ser um cidadão livre e pensante. No mundo inteiro está rolando isso, né? Sim, no mundo inteiro. É uma ideologia barata e estúpida. Inclusive eu vi hoje uma notícia, está rolando que Israel, por exemplo, que estava vivendo um período de corrupção lá dentro, tá ligado? E eles estão falando que talvez Israel tenha facilitado a entrada do Hamas lá dentro, lá, para promover aquilo lá. É, muita coisa está sendo investigada. Para deixar o primeiro-ministro Al Benjamin lá em evidência, né? Porque é o quinto mandato dele. É, como primeiro-ministro. E Israel estava sofrendo corrupção lá dentro, sabe? E com essa parada extrema, sabe? Direita, esquerda, direita, esquerda. É, o mundo inteiro está passando por isso. Nós passamos por isso. Ano passado, Estados Unidos passou por isso. Está rolando também. Você fica vendo o que está acontecendo na França, o que está acontecendo na Inglaterra com o primeiro-ministro, Canadá. Então, assim, os grandes nomes, as grandes referências mundiais estão todas vivendo essa crise, né? Que, particularmente, eu acho que é uma discussão totalmente inútil e estéreo. Porque enquanto a realidade está acontecendo, as pessoas estão discutindo se a gente quer ser de esquerda ou se quer de direita, né? A gente primeiro tem que voltar a ser gente. É todo mundo junto, né? Para depois a gente querer ter uma raiz, um pensamento voltado para alguma coisa. A gente se descaracterizou de ser humano. A gente está vivendo de instinto, como se a gente fosse bicho e quer colocar partido político para representar a gente. É uma estupidez sem tamanho, né? É, nada extremo é bom, né? Todo extremo é burro.